E aí galera, beleza, quem tá falando com vocês é o Alisson e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, trazendo hoje mais um vídeozão diferente pra vocês aí, mais um jogo interessante que vocês comentaram muito pra eu trazer, galera, que é esse tal de Bad Guys and School, galera, é isso mesmo, meninos maus na escola. E hoje a gente tá aí pra ser aí um aluno bem malvado, beleza? Já comenta aí se você é um aluno bem, beleza? Se você é um aluno do bem ou se você é um aluno do mal. Então, meu parceiro, antes de tudo, já deixa aquele like, já se inscreve no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar aquele compartilhamento, demorou? Galera, esse jogo aqui, mano, tem muita, muita coisa pra fazer nele e ele lembra muito o Bully, mano, tá ligado? Lembra do Bully, do Bully, do Playstation 2 e tudo mais? Hoje já tem pra PC, já tem pra tudo que é console aí, né? E tal. E, mano, eu tava dando uma olhadinha aqui, tem até customização e vocês estão ligados que eu sou viciado em skin de game, né? Vamos dar uma olhadinha aqui? Ó, tem esse daqui, parece do Evil Express, esse daqui é um palhação aqui, deixa eu ver. Ó, gladiador medieval, vai segurando. E esse daqui? Ó, o Robin Hood, parece logo o Robin Hood esse carinha aqui. Eita, esse daqui vai fazer mágica, com certeza. Esse daqui vai pra praia e esse daqui parece que ele, como é que chama? Aquele cara lá do Shrek lá, que teve o Shrek 3, eu acho que é esse. Esse daqui, ixi, esse daqui já vai lutar um Kung Fu, cara. Não sei. Bom, ah, o Elvis Preser aqui, ó, o Rock and Roll e tudo mais, tem bastante skins legais. Enfim, eu preciso de dinheiro, não tenho dinheiro, obviamente, né? Eu tenho zero dinheiro, cara, eu tenho zero dinheiro. Vamos voltar ali e vamos ver o que a gente tem que fazer. Pra quem não tá ligado, o jogo é Bad Guys School, né? Praticamente, né? Eu não manjo muito. E, é, significa meninos maus na escola. Beleza. É, tá falando aqui pra gente aqui relacionado, é, a escola. Ahn, o que mais? Vamos lá, meus queridos. Os meninos maus aqui vão te dar, me dar, os caras vão me dar cinco missões por dia, galera. Tá, os meninos maus são esses três aí. Tá, beleza, esses três aqui vão me dar cinco missões. Que não deixe os professores te pegarem enquanto você estiver fazendo as missões, ok? Tudo bem? Tranquilo, isso daí é básico, a gente já tá ligado. Pra aumentar seu progresso, itens e missões. Beleza, ok. Praticamente é isso. Ó, eu já gostei do nome da lojinha, chama Jokers. Ok, já entramos aqui, já tô doido, doido. E aí, meu parceiro, tudo bom? Oi, isso daqui, véi. E aí, tudo bom? Eita, caramba, eu já dei um box na cabeça. Ai, caramba! Corre, corre, nunca mexa com um cara que é maior que você. Eita, minha nossa senhora. Ai, meu Deus do céu, tem um cara aqui atrás de mim. Eita, meu Deus do céu. Eita, que o cara é maior que eu. Vai embora. Ai, minha nossa senhora, eu fui dar oi pro maluco ali. Eita, ele tá vindo. Ele tá vindo. Cadê os meninos mal poderem me ajudar? Galera, parece que eu já tenho uma missão aqui, entendeu? E o maluco tá vindo atrás de mim, doido. Meu Deus, sai correndo, sai correndo. O cara tá vindo atrás de mim, véi. Eu dei um tapa nele ali, meu. Eu dei um tapa nele, ele tá vindo atrás de mim, cara. Meu, ele não para de vir atrás de mim. Eita, minha nossa senhora. Olé, vai fazer academia, rapá. Eita, caramba. Ai, meu Deus do céu. Sai, 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 sai. Meu, o cara ali tá meio gordinho ali, véi. Tá parecendo eu, tá ligado? E só que ele tá correndo igual um doido, véi. Vai embora, vai embora, vai embora. Cadê? Ai, minha nossa senhora, doido. Que que é isso, galera? Meu, eu dei um tapa na orelha do maluco ali. O maluco, ele já veio pra cima de mim, galera. Olha as ideias, doido. Tá maluco? Só porque eu dei um penteleco na orelha dele, não dava nada não. Olha ele lá, galera. Olha ele lá, mó bravo lá, cara. Mano, e eu acho que ele faz parte dos meninos maus, véi. Eu dei um tapa no meu amigo, cara. Tá, eu preciso de um spray que tá na sala de música. É o que tá dizendo ali em cima. Aonde que fica a sala de música? Eu não sei, cara. Será que é onde tem instrumentos musicais? Será que é aqui? Oi, tudo bom? Oi, 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 tudo bom? E aí, de boa? Tudo bom? Posso te contar uma piada? Tu sabia que lá na minha cidade eu era conhecido como Hugo? Sabia não? Sabe por quê? Quando a galera me via, falava, hum, olha o Hugo. O gostosão tá vindo lá longe. Tá ligado, né? Não gostou? Acho que ela não gostou muito da minha piada, não, galera. Meu nome nem é Hugo mesmo. Deixa eu vir aqui. Será que é por aqui, mano? Eu preciso achar aí a sala de música. E aí? E esse cara aqui? Meu Deus do céu. Ixi, esqueceram uma bolsa aqui, gente. Será que tem dinheiro aqui dentro dessa bolsa aqui? O que tem aqui? Não tem nada, não. E aí, meu parceiro? Sua mãe esqueceu você aqui na escola? Deve ter esquecido. O que é isso daqui? Dá pra eu mexer no armário aqui? Dá pra eu fazer... Eita, peguei um extintor. Ó, abriu o armário. Eita, achei alguma coisa aqui no armário. Tá, eu não sei onde fica a sala de música. Eu preciso saber onde fica a sala de música aqui, galera. Já tão mandando aqui eu pichar uns lugares aqui. Mas eu não faço ideia, velho. Eu não faço ideia. Eu tenho que ficar olhando aqui até eu conseguir encontrar aqui. Será que é por aqui a sala de música? É. Eu acho que aqui não é, né, galera? Daqui a pouco eu vou ir no refeitório e vou achar que é a sala de música ali no refeitório, né? Cadê? Não, eu preciso tentar encontrar esse negócio aqui. Vamos pro outro lado aqui da escola aqui, né? Vai achar. Será que é aqui a sala de música, galera? Não tem cara muito de sala de música, né? Cara, eu já pedi, já coloquei no Waze, já coloquei em tudo que é lugar, já tentando... Opa, opa, pera aí. Peguei. Eu peguei. Peguei. Acho que eu peguei. Deixa eu ver. Aqui, ó. Peguei. Opa, o que que é isso aqui? Cadê? Eu preciso de spray. Aqui, spray. Beleza. Consegui achar aqui um negócio da minha sala de música. Tá bom. Ó, tem um extintor aqui. Eu vou pegar esse extintor aqui. Dá pra gente fazer alguma coisa com esse extintor aqui? Ó, será que dá pra pegar... Aqui, eu quero pegar esse aqui. E aí? Será que dá pra usar? Dá pra usar? Ixi, moleque. Ainda bem que ninguém viu isso daí, mano. Tá de boa, tá de boa. Deixa eu pegar meu spray aqui. Aqui, eu quero... Não, eu quero spray. Aí, beleza. Pegou spray. Eu tenho que pintar os outros agora. Eu tenho que pintar você? É tu que eu tenho que pintar? Não, né? Não, né? Eita, caramba. Meu, aquilo ali eu acho que é professor, né? Não. Eu acho que é professor e eu tô tentando pintar aqui dentro aqui. Deixa eu ver aqui. Será que tem como eu pegar... Será que tem como eu fazer o que eu tô pensando, cara? Eu sou rebelde. Eita, diacho! Sou rebelde. Aqui, ó. Tem um... Aquilo ali é um professor? Se for um professor aquilo ali, cara... Eu já tô... Eu tenho que tomar muito cuidado. Mas que não serve professor, tá? Você vai ficar aí, professor. Aqui, eu tenho que pintar esse negócio aqui, galera. Pinta aqui esse treco aqui. Credo, moleque. Eu sou muito bom. Eu sou um pichadonato, entendeu? Eu sou um cara aqui que picho muito bem. Entendeu? E eu preciso... Olha ali, ó. Agora a gente vai ter que vir aqui. E aí, esse maluco aqui, velho? É mó valentão. Ih, mó valentão, doido. Ah, é? Deixa eu ver aqui. Será que tem uma bombinha aqui, cara? Eu tenho uma bombinha? O que é isso aqui? Nossa, eu tenho uma bombinha? Eu tenho uma bombinha? Eu vou jogar uma bombinha nele. Ai, diacho! Que isso? Meu Deus do céu, minha nossa senhora. O cara vai querer bater em mim. Rapaz, vocês viram o que eu fiz, galera? Eu vou ir pra longe, doido. Que diacho foi isso, doido? Tá maluco? Eu... Eu vou ir pra longe, velho. Vamos escrever aqui, ó. Ó. Like. Vamos escrever like aqui, ó. Será que a gente consegue escrever like aqui, ó? Ó. Calma, vamos gastar aqui. Ó. Ih, ó. Ó, vamos escrever aqui. Aqui. Like. Se você não deixou like, você vai deixar o like agora, meu parceiro. Galera, eu gostei demais desse joguinho, cara. Eu só queria dinheiro, né? Eu não tenho dinheiro. Eu preciso de dinheiro, cara. Eu tenho que pintar cinco locais. Vamos pro outro local ali? Porque tem muito lugar que a gente precisa pintar, cara. O outro lugar é onde? É aqui atrás. É muito localzinho, velho. E eu não tenho nenhum dinheiro. Eu vou agora escrever Alisson aqui, ó. Nossa senhora, velho. Eu escrevi certinho, né? Nossa, eu escrevi direitinho, galera. Ainda bem que eu sei escrever meu nome, né? Foi, ó. Correto. Ó, quantos que eu já pintei? Só três? Não é possível, não. Toma aqui, ó. Que isso. Isso aqui. Eu sou muito bom. Vou sair pichando a rua aqui, ó. Vou sair pichando a rua que eu sou desses. Eita diacho, eu pichei a escola inteira, galera. E eu não sou... Eu não era rebelde assim na escola, não, galera. Eu não era desse jeito, não. Vocês são rebelde na escola? Eu não sou, não. Ó, vou gastar só aqui, ó. Ó, só aqui, ó. Ó, missão... Missão sucedida. Eu sou... Eu sou um cara muito sucedido. Eita. E o cara ali, velho. O que eu tenho que fazer ali? Opa, deixa eu tirar aqui esse negócio da minha mão aqui, ó. Isso, beleza. Pronto. Tirei o spray da minha mão. Eu não preciso ficar andando com esse spray. Deixa eu falar com os meninos maus aqui. Ô, meu parceiro. Tudo bom? Então, e aí, beleza? Missão 2. Use extintor em 5 estudantes. Tá, beleza, então. Cadê? O extintor eu já tenho aqui. Ah, moleque. Eu já tenho extintor aqui, moleque. E eu já tenho extintor aqui, mano. Deixa eu selecionar um cara aqui, ó. Ô, meu parceiro. Toma aqui, ó. Toma aqui. Oi. Não acontece nada, velho. Não acontece nada, galera. Eita, olha essa gatona aqui. Hum, que bonitona você, hein. Eita. Ô, ô, ô. Ai, meu Deus do céu. Ele me viu. Ai, ai. O espetor, o diretor, o... Ai, ele me viu ali, doido. Vai, vai, vai. Corre. Eita, a diretora agora. Agora é a professora. Vambora, 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 vambora. Que a professora tá vindo atrás de novo. Ai, minha nossa senhora. A professora tá vindo atrás de novo. Vai ter que dar um olézinho ali. Sai, professora mardita. Sai, professor. Vem. Vem que você vai ver aqui. Vem que você vai ver. Vem, vem. Vem cá, vem. Você vai ver o seu aqui. E aí, tudo bom? Oi, linda. Quer dar uma volta? Toma aqui, ó. Toma, 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 toma. Toma. Já que você não quer dar uma volta. E os seis dois aí? Hum? Vocês tem cara aí de que... De que não deixa o like, ó. O que acontece pra quem não deixa o like, ó. Toma aqui. Toma aqui, ó. Toma, toma. Toma, 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 toma. Não deixa o like, é isso que acontece. O que que é isso? Um skate. Ganhei um skate. Onde que tá esse skate? Goody, um, próxima missão. Eu tenho que falar com os meninos malvados pra eu pegar a próxima missão. Pera aí, então. Ah, e não era tu que tava mexendo comigo, não, gordinho? Não era tu? Ah, seu vacilão. Vem cá, que você vai ver o seu agora. Vem, vem. Toma. Toma aí. Você não tava mexendo comigo? Isso, vai, seu fudum. O menino tava até sem tomar banho ali, galera. Acho que é por causa disso que ele tava brabo comigo. Ó, os meninos malvados tão me chamando pra eu fazer alguma coisa. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Esse cara aqui, ele fica... Ô, esse cara é esperto, né? Fica mandando o baixinho aqui. Esse cara é do meu tamanho, velho. Pô, esse cara é baixinho mesmo, do meu tamanho, galera. Tá, beleza. Não sei o que. Papel. É o que? Papers no dormitório das meninas? Vamos lá, então. Deixa eu ver aqui. Ah, tem que jogar um aviãozinho, eu acho. No dormitório das meninas. Tá, beleza. Mas onde que eu vou achar esse aviãozinho, hein? Eu acho que eu já tenho um, não tenho? Deixa eu ver aqui, ó. Opa, opa. Aqui, aqui, aqui. Ah, beleza. Aqui, ó. Já tem... Tá, peguei um papel aqui. Ok, já peguei. E aí? Peguei um. Será que eu tenho que ir pra onde? Opa, tem que pegar mais? Aqui, pega esse papel aqui também. Opa, peguei outro. Valeu, valeu pelo papel. Thank you, thank you, thank you. Vamos ali, tem... Ah, agora eu tenho que jogar aqui no dormitório das meninas. Pera aí, então. O que eu tenho que escrever? Será que eu tenho que escrever alguma coisa pra essas minas? Vem cá. Aqui, ó. Vamos lá. Eita. Dá pra eu controlar? Aqui, ó. Dá pra eu controlar? O que eu tenho que fazer? Ah! Eu sou muito bom. Eu sou muito bom nisso daqui, cara. Eu poderia ter sido um cara muito malvado na escola, galera. Como vocês podem ver aí, eu sou um cara que sou muito bom. Eu quero saber aqui, ó, seus meninos malvados. Dá uns trabalhos mais difíceis aí, cara. É o quê? Não sei o quê ali na quadra de beisebol. É isso? Não, então beleza. Então vamos lá, então, cara. Já que vocês estão querendo que eu vou lá na quadra de beisebol. Eu sou um cara que eu vou muito cestudo, sabe? Eu, ó. Eu sou o... O Alisson Jordan. O que eu tenho que fazer aqui, cara? Eu queria saber do meu skate, velho. Eu ganhei um skate. Cadê o skate? Eu ganhei um skate. Por quê? O que é isso daqui, rapá? Ó! Que diabo é isso, doido? O que é isso, galera? Ó, Zidê, eu tô... Eu tô dirigindo! Eu tô dirigindo! Ah, não. Vamos dar um rolê com isso daqui. Dirigindo o meu carro. Dirigindo o meu carro. Eu tô na escola dirigindo o meu carro. Parou! Vamos voltar, galera. Vamos ver ali o que eles querem que a gente faz ali desse treco aqui, cara. É muito trabalho esse negócio. Dá pra dar um rolêzinho. Dá pra dar um rolêzinho. Mas eu acho que a gente tem que... Acho que a gente tem que quebrar o carro, galera. Agora que eu entendi. Acho que a gente precisa de um taco de beisebol. De onde que eu vou arrumar um taco de beisebol, galera? Eu preciso arrumar um taco de beisebol, cara. Cadê? Ah, ali, ó. Tá marcando ali, ó. Vamos pegar aquele taco de beisebol ali. Que tá pedindo pra gente esmagar o carro do diretor aí. Sei lá. Pra poder... Aqui, ó. Aqui, ó. Achamos. Achamos. Aqui o taco de beisebol, moleque. Opa. Tem como pegar outro? Hum, moleque. Cadê? Aqui. Aqui. Peguei. Peguei o taco de beisebol. Hum, agora eu vou alimentar aqui o que esse diretor fez aqui. Porque ele me deu nota baixa. Então, eu vou conversar com ele aqui. Com o carro dele, né, galera? No caso, eu vou conversar aqui com o carro dele. Vem cá, vem. Venha, vem, vem, vem. Toma. Toma. Toma, rapá. Toma. 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 Tem como eu pular aqui? Toma. Tem como... Eu quero pular aqui, ó. Tem como... Pode quebrar mais? Tem que quebrar muito? Eita, pegando fogo, bicho. Ai! Meu Deus do céu, eu morri. Não morri? Gente, o carro explodiu. Eu voei longe. Minha nossa senhora. Eu achei que eu ia morrer. Tá, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Ai! Ai! Ai, o diretor! O professor aqui, tem um professor aqui comigo. Corre! Corre, rapaz! Corre, rapaz! Corre! Mas corre como se não houvesse amanhã. Ó, aqui, ó. Eu já aprendi aqui um truquezinho aqui pra não sair do rumo deles. Cara, eu acho que eu tô machucado, galera. Coitado de mim, tô machucado. Será que tem enfermaria aqui? Eu tô machucado, cara. Deixa eu tirar isso aqui da minha mão aqui. Porque senão eles vão saber, ó. Eu acho que eu tô machucado, hein, galera. Olha lá, ó. Ele tá machucado. Deixa eu ir lá falar lá com os nerdzão ali. Tudo mais. Opa! Ninguém me viu aqui. Valeu, valeu. Falou, falou. Será que esses caras vão dar mais trabalho pra mim fazer? Cara, eu tô machucado. Como é que eu curo a minha vida aqui, véi? Tem alguma coisa aí? Ô, meu parceiro, tem alguma coisa aí? Minha vida tá ruim, cara. Minha vida tá ruim. Tem alguma coisa aí? Não tem nada. Minha vida tá... Olha isso aqui. Eu tô com dor no... Na cintura? Eu acho que é. Deve ser. Deve ser na cintura. Mas, enfim. Comece uma briga na cafeteria e ganha. Pra eu ganhar uma briga na cafeteria? Não tem como não, meu parceiro. Não tem. Eu tô todo machucado. Como que eu curo a minha vida aqui, cara? Será que tem enfermaria aqui, galera? Eu não sei se tem enfermaria aqui nesse negócio aqui. Ô, meu amigo. Tem enfermaria não? Eu preciso de uma enfermaria, cara. Eu tô todo machucado, galera. Será que eu consigo achar uma enfermaria? Eu vou procurar, cara. Eu acho que a gente pode... Opa! Achei uma enfermaria, beleza. Como interagir? Que isso? Que isso? Eu peguei... Eita! Eu peguei um menino machucado aqui. Ah, moleque! Ah! Tchau! Eita, caramba, velho. Não deu, não deu. Deixa eu pegar você aqui de novo aqui. Eu vou te levar lá pra dentro, lá, tá? Vou te levar lá pra dentro, tá bom? Tá bom, amiguinho? Tá bom? Vou te levar lá pra dentro, ó. Vou te levar lá pra dentro. Toma! Vou te levar lá pra dentro. Toma aí! Eita, diacho! Eita! O menino tá mais machucado que eu, galera. Eu joguei um menino lá fora. Eu só quero curar a minha vida aqui. Como é que eu curo aqui? Tem como... Ô, tia! Tia, eu tô machucado, tia. Eu tô machucado, tia. Por favor, me ajuda aqui. Tia. Ô, tia. 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 Ô, tia, eu tô machucado. Tia, tia. Eu tô machucado, tia. Eu curo minha vida. Ixi, eu tô interagindo aqui? Não, não. Não me curou. Ó, desista, tá? Eu tô indo pro pátio agora me brigar ali. Se você não fazer nada, tá bom, então. Eu vou lá na cafeteria, galera. Vou lá. Galera, se liga só, cara. Eu tô procurando na cafeteria e eu não tô achando, velho. Comenta aí. Deixa aqui nos comentários se você sabe aonde que fica aí essa cafeteria. Porque eu não tô conseguindo achar, cara. Eu não tô conseguindo achar nem lascando, velho. Nem lascando. E assim, cara, eu tô procurando essa cafeteria aí já faz já um tempo já. Eu não tô conseguindo achar. Eu acho que deve ser por aqui. Se não for por aqui, aqui é o refeitório. Então vai ser aqui mesmo. É tu mesmo, filho. Tu mesmo. Cadê? Vem você aqui que você é mais fraquinho. Isso. Será que é aqui? Será que é você? Vem. Vem, vem. Sai correndo não, doido. Sai correndo não. Sai correndo não. Vem cá, vem cá. Vem aqui. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. É tu, é tu. Não corra não. Corra não. Corra não. Corra não, nós vai brigar. Eu não sei se é aqui. Eu não sei se é aqui, não vai brigar. Eu vou juntar aqui com você aqui e tudo mais. Eita, caramba, filho. Filho do um doido. Vem, 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 vem. Uma só. Uma só. Missão completada. Ah, moleque. Eu sou muito bom. Eu sou muito bom. Congratulation. Consegui. Terminei o livro 1. Terminei o primeiro dia. Que isso? Eu sou muito bom, galera. Você tá maluco, rapaz? Galera, terminamos então o primeiro dia, meu parceiro. Se vocês quiserem aí parte 2 desse vídeo, cara. Se você gostou, já sabe, meu parceiro. Deixa aquele like, se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo, meu parceiro. A gente conseguiu... Olha isso aqui. Já completamos já, moleque. Nosso primeiro dia de aula. Então, meu mano. Deixa aquele like, se inscreve no canal. E, mano, não esquece. Passa lá no meu Instagram. Arroba Alisson God. Curte demais esse joguinho. Dá pra trazer online. Talvez o próximo vídeo a gente pode trazer juntamente com os lendários. Se vocês quiserem, eu trago aí junto com os lendários. Demorou? Tamo junto. É nóis. Até o próximo vídeo. Ó, saiu o vídeo hoje, hein? Salve do crime aí. Meio dia no canal. Vai assistir aí. Links aqui na descrição. Demorou? Meu canal de Free Fire também tá aqui. Tamo quase batendo 400k lá. Demorades? Tamo junto, tropa. Até o próximo vídeo. É nóis. Lendários ficando por aqui. Eu fui! Tchau, 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 tchau.